Fala galera, eu sou Brano Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com a minha namorada novamente pra gravar um vídeo que eu nunca gravei aqui no canal, mas eu já vi por aí no YouTube e gostei bastante e queria trazer pra vocês pra ver se vocês gostam também, demorou? Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa bastante like e comenta aí com o que mais vocês querem ver eu fazer nesse vídeo, né? Não vou fazer muito suspense porque vocês já viram no título. Hoje a gente vai ver quem toma mais vitamina de açaí ou suco de açaí. Vitamina. Na prática é vitamina porque tem leite, mas eu falo suco de açaí, me julguem. Mas enfim, eu fiz bastante vitamina de açaí aqui, entendeu? Coloquei tudo em copos iguais de plástico, são copos descartáveis, porque aí eu conseguiria fazer várias vitaminas de açaí, todas em copos iguais pra gente ver quem consegue tomar mais. E outra coisa, a gente vai ter um tempo pra tomar todas essas. Vai ter tempo. Vai ter tempo, senão a gente fica o dia inteiro e toma durante o dia inteiro. Entendeu? Não pode. Pensei que não ia ter tempo. Vai ter tempo. E o tempo vai ser de 5 minutos. 5 é pouco, né? 5 minutos. Não, mas é pra gente ver o tanto que a gente vai conseguir. 10 minutos eu acho justo, porque é uns copão. Não é copão, copo é normal. Só que é o seguinte, 10 minutos eu vou tomando devagarzinho, espero dar uma relaxada, tomar mais um pouquinho, espero dar uma relaxada. Não, o negócio aqui ó, é pá pum, tem que tomar rápido. E é esse que é o desafio, quem toma mais em 5 minutos. Demorou? Fechou. Tá preparada? Estou. Tá fechou. E seguinte galera, eu esqueci de comprar canudinho. A gente toma de colher, vai ficar mais difícil ainda. É, não, pode tomar do jeito que você quiser, você pode tomar de colher, pode tomar no copo, de nariz, sei lá. Isso aí não vem ao caso, entendeu? Isso aí não tem uma regra não. Mas tem que tomar e tem que engolir, tem que ser até o final, no final a gente vai ver, tem que ter engolido tudo. Demorou? Fechou. Tá preparado então? Já deixou o seu like? Tá preparado aí também? Deixou o like? Então vamos começar esse vídeo. Tá, então a gente já tá aqui com a colher, cada um não é regra usar a colher, a gente pode usar se quiser ou não. E temos também leite em pó pra quem quiser, também não é regra. Lembrando que se você colocar leite em pó, vai encher mais, exatamente. Então tipo assim, pode ser que você perca simplesmente por ter colocado leite em pó. Mas eu amo açaí com leite em pó, então pode ser que eu coloque mesmo assim. Enfim, então tá preparado? Tô. Podemos começar? Podemos. Nós temos os copos todos aqui dos lados, ó, vários copos de açaí. Eu tô aqui com o tempo, ó, eu vou começar a contagem e aí já tá valendo. Demorou? Então vamos lá, ó. Um, dois, três e valendo! Valendo, 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 valendo. É gelado, é gelado. Vou pôr um pouquinho de leite em pó também, porque eu também sou filho de Deus. Hum, não dá nem vontade de comer rápido. Meu Deus, eu tomei três colheradas e já tá congelando meu cérebro. É porque... Congela aqui, ó. E tá todos no congelador, então olha que vocês estão muito gelados, vocês não tem noção. Mas vamos lá. Tá doendo seu dente. Pra caramba, tá muito sensível com o dente. Mas eu acho que eu vou ganhar. Você passou um minuto, quase. Que isso? Ai, meu Deus. Nossa. É muito difícil, peraí. Ui, meu cérebro. Será que é mais rápido? Eu tô ganhando. Mas isso não vale, não. Me dá o leite em pó. Ó, lembra. Quem perder vai ter que pagar uma prenda. O que que foi? Tá congelado aqui, ó. Nossa, tá chorando. Vamos lá, amor. Com o leite em pó é mais fácil, eu acho. Lu, é muito gelado. A gente podia ter deixado fora do congelador pra dar uma amenizada no gelo, mas vamos lá. Hum, já tá acabando. Meu Deus do céu. Gente, esse vídeo não vai ter muito corte, justamente pra vocês verem o que a gente tá passando, tá? Ih, já tem dois minutos. Quase metade do tempo a gente tá no primeiro. Meu dente, meu Deus do céu. Eu achei que não ia ser tão difícil. Também. Meu Deus, bora. Quer aumentar pra 10 minutos? Quero. 10 minutos, a gente tá pra 10 minutos. Porque, meu Deus, já tá mais da metade a gente tá no primeiro. Meu Deus, meu cérebro. Esquenta, 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 esquenta. Olha lá, peraí. Eu esquento seu cérebro, você tem do meu. Nossa, o seu tá mais gelado. Ó. Primeiro já foi, todo segundo. Tô no primeiro ainda. Você pode fechar a asa? Muito obrigado. Já aguenta, né, ó. Já tem mais 3 minutos, galera. Chegou. Vamos lá, vamos lá. Você pôs mais leite em pó? Uhum. Eu acho que você tá dando uma hora com esse leite em pó. Não tem problema. Quer saber? Eu vou tentar fazer diferente. Vou tentar não usar a colher. Congela mais ainda. Se eu pôs assim, eu acho que eu vou agarrar. Minha meta vai ser com a colher, mas eu acho que eu tô mais rápida. Não, eu tô. Eu não sei, eu tenho que usar os dois, porque... Meu Deus do céu. Eu acho que o WhatsApp maior nem é a quantidade. É a temperatura. É muito gelado. Véi, você tá com muito pouco. Mas ele tá uns golanco. Cada gole meu, filho. Vai um pedação já. Minha boca dela é toda suja. A minha tá suja? Uh-uh. Nossa, Deus. Pera aí. Tomar assim, tá com menos sujeira. Cabeça congelou. Congela aí o cérebro. Crédio? Abre mais esse lado. Meu Deus. Já foi cinco minutos, galera. Já passou de cinco minutos. Pra vocês verem. Mas agora eu acho que eu vou ficar mais lento, porque... Cê tá doido, velho. Vamo lá, terceiro. Que isso, gente. Esse meu terceiro eu quero acabar com de rápida. Pra já ir pro quarto. Agora eu tô ficando cheio. Tá cheia? Não. Agora que eu vou acelerar. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai, põe mais leitinho pó aí. Eu falei com você que o leitinho pó enche. Palei. Mas é mais fácil de engolir, que fica mais quentinho. Mas o meu problema é só isso mesmo. Temperatura. Porque de quantidade eu aumento bastante ainda. Por quê? Porque eu não pulo leitinho pó. Tá aguentando não? Pode desistir. Quanto tempo já foi? Ah. Já foi bastante, sim. Ah lá, já foi seis minutos e meio. Tô muito cheio. Acho que eu não vou aguentar. Não vai aguentar? Não. Espera. Aqui vai, aqui vai. Ah, não, meu Deus. Tá com cheia? Olha aqui, ó. Pô, isso aqui. Olha aqui, ó. É um negócio que não aguenta mais. Vamo lá. Sério? Pode desistir a hora que você quiser. Meu Deus, eu também tô ficando cheio. Mas eu vou ganhar. Não, não, eu ganhei mais nada no meu estômago. Já mais uma bolada? Desisti. Você desistiu? Desisti. Não tô conseguindo mais. Meu estômago tá muito cheio. Acabou de... Então eu não vou precisar... Eu vou tomar esse aqui agora só de honra. Ganhei! Ganhei! Ah, tô triste. Ganhei, Ju. Mas eu tô muito cheio. Eu comi demais. Eu amo. Sei demais. Você tá triste? Você vai ficar mais triste agora. Por quê? Porque tem uma prenda. Não tem, não? Eu falei. Eu falei. A galera tá de prova. Eu avisei que tem uma prenda. Eu perdi pro Brenner no desafio do açaí. Eu sou o quê? Ele é o rei. Príncipe das galáxias. Príncipe das galáxias? Gostei, ó. Você que tá falando isso aí, ó. Aí, ó. Perdeu pra mim no desafio do açaí. É, galera. Então, perdeu pra mim. Eu confesso que foi muito difícil. Mas eu acho, amor, que você perdeu por causa do leite em pó. Você perdeu por causa do leite em pó. O leite em pó ocupa espaço junto com o açaí. E aí ele fica meio... Já viu que ele fica compacto? Ele vira tipo umas pedrão. Aí não dá, amor. Não dá. Eu acho que eu não me enchi. Foi culpa do leite. Eu te avisei, tá vendo? Eu te avisei. Ela acabou de confessar que perdeu lá no meu Instagram. Que é arroba Brenner Mariano. Se você quiser ver, entra lá. Entendeu? Esse é o mico que ela teve que pagar. Mas foi isso. Se vocês querem ver mais vídeos como esse aqui no canal, deixa muito like aí pra ver que vocês gostaram. Vou trazer com várias outras coisas aqui pra vocês. E é isso. Então, um beijo. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.